Vou demonstrar agora o Star Battalion, que é outro jogo da Gameloft. Gostei bastante. Esse aqui agora lembra o Star Fox. O legal da Gameloft é que ela está traduzindo todos os jogos para português. Isso é bem legal mesmo. Eu gostei bastante desse jogo de nave. Para portátil, eu acho que é o melhor jogo de nave que eu vi até agora. Deve estar rodando aos 60 quadros no iPad 2. Vamos lá. 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 Return to formagens, now! Arise one, doming shield is down. Proceed into the cave and locate the enemy over to the defense caverns. Tchau, tchau. 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 Tchau.